O que é o comando? Vamos agora aqui para o nosso desenho. Pessoal, o que acontece aqui? Essa janela tem a mesma dimensão dessa, basta você olhar na plantinha lá do nosso apartamento, tá ok? Então, o que eu faço? Como nós já vimos o comando copy, vamos copiar essa porta, olha, copy. Eu pego um ponto de referência aqui, por exemplo, esse meu ponto de referência, ele vai ficar aqui, ó. Como que eu sei que ele vai ficar aqui? Porque na hora que eu rotacionar essa porta, ela vai ficar encaixada bem aqui. Eu vou rotacionar e ela vai fechar aqui. Quer ver como que é o comando rotate? Ou você vai usar essa seta aqui com esse círculo, vai clicar aqui, ou vai digitar RO, aqui embaixo, olha só, RO. E dá ENTER. Selecione o objeto. Selecionei o objeto e dou ENTER. Clica no ponto de referência no centro de rotação do objeto. Eu já falei que o meu centro é esse, porque ele vai girar a partir desse centro. Observe o que vai acontecer. Olha só. O desenho está girando. Se eu clicar aqui, ele vai ficar nessa posição. Se eu clicar aqui, fica nessa. O que que tá faltando? Apertar o F8. E acha a posição, olha, vai procurando. Achou a posição? Clica fora do desenho. Tudo bem? Aí eu tô com preguiça de pensar qual é o meu ponto de referência. Não tem problema, tá com preguiça? Faz isso, ó. Copia. Pega em qualquer local aqui, ó. Você clica em qualquer lugar, em qualquer ponto de referência. Traz pra cá. Tudo bem? Aí você rotaciona. Olha só. Rotaciona. Clica aqui no Rotate. Marca o objeto. Dá ENTER. Clica em qualquer lugar. Só que liga o F8. Tudo bem? Não é de pé? É de pé. Então, clica aqui. Ficou de pé. O que que você faz agora? Move, olha. Vamos ver. Tudo bem, olha. Move. Ok? Um outro exemplo aqui, olha. Esta porta. Vou trazer esta porta pra cá. Vou usar como ponto de referência. Aqui. A boneca junto com a alvenaria. Olha. Vou copiar. CO. ENTER. Copiei. Meu ponto de referência é esse. E trago para o meu outro ponto de referência. O que que eu vou fazer agora? Rotacionar, olha. Clico no Rotate. Cadê a nossa bolinha? Tá aqui, ó. No Rotate. Seleciono o objeto, sempre olhando aqui embaixo o que tá pedindo. Seleciono o objeto, dou ENTER. Agora, o meu ponto de rotação, olha. O meu centro de rotação é esse. Que foi qual eu trouxe pra cá. Eu definei que é esse, ó. Trouxe desse pra esse. Cliquei, olha. Cliquei, olha. Achei a posição. Do ENTER. Vou usar outro ponto agora de rotação. Olha só. Copy. Copiei. Copiei essa porta, tudo bem? Do ENTER. Clico aqui. Clico aqui. Esse daqui agora vai ser o meu ponto de rotação e o meu ponto de referência pro cópia. Cliquei aqui. E aqui. Rotate agora. RO. ENTER. Seleciono o objeto, sempre olhando aqui embaixo o que tá sendo pedido. Dá ENTER. Agora, ó. Ponto base. Qual que é o nosso ponto base agora? O nosso centro aí de rotação. É este. Clico aqui, olha. Ok? Então, está aí o nosso exemplo do comando Rotate. Tudo bem? Até mais, então.